E aí, DJ Menor? Que beat é esse, porra? Cê é louco, hein? O nome é bem assim, ó De doce nasce tudo De uísque na mão O beck tá na boca e hoje é só mandelão Caralho! De doce nasce tudo De uísque na mão O beck tá na boca e hoje é só mandelão O beck tá na boca e hoje é só mandelão Ah, ah, tá piando o veito Ah, ah, parceiro do maloca Ah, ah, olha essa rada Que essas filha da puta gosto Ah, ah, tá piando o veito Ah, ah, parceiro do maloca Ah, ah, olha essa rada Que essas filha da puta gosto Nós não praticamos 5x7 Nós praticamos 5x5 É só furtada de buceta Nela eu vou empurrar o pinto Nós não praticamos 5x7 Nós praticamos 5x5 Só furtada de buceta Nela eu vou empurrar o pinto O talarico não cola Aqui no mandelão Só quero ver as novinha Balançando o rabão Só quero ver as novinha Balançando o rabão Oh, bagulho é louco E eu mando bem na manha É, bagulho é louco E eu mando bem na manha Oi, tu quer bala Tu quer lança Tu quer maconha Toma Oi, tu quer bala Tu quer lança Tu quer maconha Piranha Toma 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 A gente é esse porra Toma sua piranha vai